Oi, meu nome é Maria. Quero te conhecer e te mostrar como juntos podemos melhorar o futuro. Venha comigo em busca do fim da violência contra a mulher. Conheça a minha história e transforme o futuro da sociedade. Eu sou Maria da Penha, uma brasileira que foi agredida e que lutou para condenar o agressor.